A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, dê a uai! Porra! Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos 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 Vamos ao palo, vamos ao palo. 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 Vamos a palo. Vamos aos palo. Vamos ao palo. Vamos ao palo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Eles não são muito mais fortes. Eles são jogados bem. Mas eles não são jogados. Eles não são jogados em penalti. Mas ele foi a primeira vez que ele ganhou. Mas eles não são jogados em penalti. Mas eles não são jogados bem. Mas eles não são jogados bem. Eles jogaram bem, 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 eles jogaram muito bem, pelo menos 105, nós ganhamos. Então, vamos ver que a gente já tentou fazer o jogo de futebol, ele jogaram bem, os jogaram bem? Obrigado.